Tio Chico, tudo bem, seu lascado? Tudo bom. Aqui é o Christian de Campinas. Oi, Christian. Espero que tenha passado o Natal com muita luz, muita alegria aí com a sua família, com todo mundo que te ama. O meu foi assim. Espero que todo mundo que esteja vindo também tenha tido esse Natal. Obrigado. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou o dono de uma Z420, como você já sabe, e eu tenho uma dúvida, porque eu queria investir no conforto do banco da minha moto. Eu queria começar a pegar uma estradinha um pouco mais longa com ela. Já acostumei com a posição da flexão das pernas. Já entendi que eu tenho que parar um pouco mais. Tudo isso já está entendido. Mas eu queria investir no banco. E eu estou em dúvida. O que vale mais a pena comprar? Encontrar um bom tapeceiro e colocar uma espuma mais densa ou uma camada de gel? Aí fica a minha primeira pergunta para você. No caso de reforma, o que seria mais legal? E uma segunda pergunta seria vale a pena mais comprar um banco confort ou fazer esta reforma citada anteriormente? Muito obrigado. Um beijo para você, seu lascado. E eu faço parte dos inscritos do pior canal do YouTube. Um abraço. Eita, Christian. Obrigado pelos 22 e 22 no Pix aqui. Obrigado, Christian. Agradeço, cara. Valeu mesmo. Ele mandou aqui um Pix para mim. Christian, deixa eu te falar. Eu vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião não é a verdade absoluta, mas é a minha opinião. O que eu vejo... Nada contra os tapeceiros. Tem tapeceiros maravilhosos. Se você conhecer um tapeceiro bom, ele vai resolver seu problema. Ok? Mas, eu prefiro comprar um banco confort. Por quê? Eu não tiro a originalidade da moto. Eu guardo o banco original, no caso de uma eventual venda, né? Se você quiser até voltar a original. Eu, como eu estou ficando mais velho, eu estou... Quando eu era mais jovem, eu gostava de customizar. E não é questão de idade, não. Porque eu tenho amigos que têm a minha idade ou são mais velhos que adoram customizar motos. A questão de customizar não é uma questão de idade, e sim de gosto. Eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais conservador. Então, eu gosto de manter as motos o máximo original possível. Hoje. Eu estou com esse pensamento. Então, eu prefiro, quando há a necessidade de trocar um banco para um banco confort, comprar... Melhorar o conforto do banco, comprar um banco confort. Porque o banco confort, você já compra todo o banco. Toda a estrutura do banco. Você só faz tirar o original e colocar o confort. E hoje, nós temos empresas espetaculares, tá? Que fazem bancos, empresas famosas. Nós temos duas aí, grandes, que fazem banco com... E de acordo com o seu peso, tá? Você vai mandar mensagem para eles, eles vão perguntar seu peso. E eles vão fazer com a densidade de acordo com o seu peso. Isso é legal. E você vai escolher se você quer em gel ou em espuma, com a densidade e tal. Então, vale a pena. Cada centavo não é barato, mas vale cada centavo. Então, e aí você mantém a originalidade da moto, Christian. Então, cara, pega um banco confort. Paga mais caro por isso. Mas é garantido que você vai manter a originalidade da moto, vai continuar com o banco original. E você vai ter mais conforto. Você vai pegar... Nada contra os tapeceiros, que eu sei que tem tapeceiro ótimo, mas ele vai mexer na originalidade do banco. Enquanto essas empresas que fazem o banco confort, eles vão lhe entregar o banco. Então, você só vai lá trocar, botou lá o banco confort, acabou, cara. Tá bom? E eu achei legal o seu comentário, que você já está acostumado com a moto. Já se adequou à moto. É uma coisa que é a tal simbiose que eu sempre falo. Que a gente... Claro que nós temos que comprar uma moto que nos atenda. A moto é uma ferramenta. Por exemplo, o cara que não tem uma estatura para pegar uma trail, ele quer insistir em comprar uma trail. Ele vai cair em algum momento. Pode ser que demore para cair, mas ele vai cair. No momento de emergência, quando ele procurar o pé, o chão, ele vai tomar o tombo. E aí vai ser ruim. Então, por isso que a gente tem que achar a moto, a ferramenta, seja uma ferramenta para viajar, ou para trabalhar, ou para se deslocar, a ferramenta tem que se adequar à gente. Mas também nós temos que nos adequar a essa ferramenta. Que é o caso que eu chamo de simbiose, quando a gente já entende os limites da moto. E é legal você comentar isso. Eu vou citar exemplo da própria Interceptor que eu tenho. Ela é uma moto que tem limitações. Ela tem limitação de autonomia, ela tem limitação no conforto do banco. Então, é uma moto que eu tive que aprender a respeitar o limite da moto. Não adiantava eu forçá-la a ter uma autonomia como eu tenho da Himalaya. Ou da Vestron. Não adianta, cara. Ela não tem essa autonomia. Então, eu tinha que respeitar e entender que a cada 200 quilômetros eu tinha que parar. E aproveitava também para esticar o meu corpo. Então, foi legal. E eu fiz a viagem toda até o Paraguai, Serras Gaúchas, desculpa, Serras Catarinenses, Paraná, Paraguai. Paraguai, voltei. Só não vim para cá, para a Bahia com ela, que ela está em Campinas ainda. E voltarei, né? Em fevereiro, março, eu estou de volta aqui em Salvador com ela. Mas eu já aprendi o limite dessa moto. Então, foi bem legal você comentar isso, Cristiano. Mas aconselho a você comprar um banco confort, tá? E não mudar o banco original da moto. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho